Astro Ah, e essa aqui tá com cheiro de hit Tava falando com o DJ Smith Pra sair do vermelho o nosso rollerite O filha da puta que criou esse beat O Astro entende a pegada do pique Absorbeu que era só grave kick A mente do moleque sempre sem limite Juntou com a minha voz até travar o chip Quem não, quem quer, quem tá, quem vai, quem é Eu sei que se eu na peça desse juro Pento no branco, assina a transparência Cê sabe que a mente é do criminoso Na paz, na calma, na cautela, inteligência Transparente perante os leal Tem lado bem, também tem lado mal Tem aqueles caras na mural Mas eu sou uma cissa original Plata na caeta, na caeta, na minha pele Não fala besteira, me deixa de canto Mas onde cê tava, quando eu precisava Vem diz, onde cê tava, quando eu tava procurando Não tinha ninguém, nem os mano Somente minha mãe chorando Pelo meu pai Daqui rezando, saudades exalando Vão aplaudir minha vitória de pé Vão ver de pé minha conquista Vão ver com fé e ver como é Vão botar fé, que eu tô na pista Vão aplaudir minha vitória de pé Vão ver de pé a minha conquista Vão ver com fé, que eu tô na pista Vão ver com fé como é que é Vão botar fé, que eu tô na pista Que eu tô na pista, eu tô na pista Eu tô, que eu tô na pista Flota na caeta, no teto a minha breve Não fala besteira, me deixa de canto Mas onde cê tava, quando eu precisava Me diz onde cê tava, quando eu tava procurando Não tinha ninguém, nem os mano Só pinte e minha mãe chorando Pelo meu pai, daqui rezando Saudades exalando Vão aplaudir minha vitória de pé Vão ver de pé minha conquista Vão ver com fé e ver como é Vão botar fé, que eu tô na pista Vão aplaudir minha vitória de pé Vão ver de pé a minha conquista Vão ver com fé, como é que é Vão botar fé, que eu tô na pista Eu tô na pista, eu tô na pista Eu tô, que eu tô na pista 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 Eu tô na pista